Música Superior Tribunal de Justiça decide que filho pode atuar como testemunha no processo de divórcio dos pais. Por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que filhos comuns não estão impedidos de atuar como testemunhas no processo de divórcio dos pais. Segundo o colegiado, a hipótese de impedimento é aplicável à testemunha que possui vínculo com uma das partes, e não quando o parentesco é idêntico a ambas as partes, como é o caso de filho comum dos litigantes. A advogada Cíntia Burilha explica como a legislação normatiza quem pode ser testemunha em processos. O artigo especificamente que trata das pessoas que podem ser ouvidas enquanto testemunha é o artigo 447 do nosso Código de Processo Civil. Lá dentro do inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 447 do CPC, está escrito o seguinte, são impedidos o cônjuge, o companheiro, os ascendentes e os descendentes em qualquer grau ou colateral até o terceiro grau de alguma das partes. Ou seja, a ideia da legislação é no sentido de tu afastar realmente qualquer interesse e uma forma aí de acabar contaminando o teu depoimento. No caso que foi julgado pelo STJ, uma mulher promoveu a ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens em desfavor do marido. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar o divórcio dos cônjuges, declarando cessados os deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens. O ex-marido interpôs a apelação, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou o provimento. No recurso ao STJ, a defesa do homem alegou violação do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença e o acórdão teriam se embasado em prova nula, porque haveria expressa disposição legal que impediria o filho de atuar como testemunha no caso. O ministro relator, Marco Aurélio Belize, destacou que as hipóteses de impedimento e suspeição da testemunha partem do pressuposto de que ela tenderia a dar declarações favoráveis a uma das partes ou ao resultado que lhe seria benéfico. E assim, não se verifica a parcialidade presumida quando a testemunha possui vínculo de parentesco idêntico com as partes. O ministro ressaltou ainda que o Código de Processo Civil prevê que, sendo necessário, o magistrado pode admitir o depoimento das testemunhas menores de idade, impedidas ou suspeitas, hipótese em que os depoimentos serão consentidos independentemente de compromisso e lhe será atribuído o valor que mereçam. Legenda Adriana Zanotto